A polícia civil prendeu Alessandro Passos, conhecido como Lacoste. Esse aqui que a gente acabou de mostrar, até a camisa do rapaz está da Lacoste aí, né? Ele é acusado de participar da morte do pai. Participado aí. E quem que teria mandado? A facção criminosa. Vamos ver como é que é. O cara entra na facção e o preço que ele paga é a obediência. Agora tu vai matar teu pai. Se não matar, a gente mata. Detalhes com o Felipe Reis aqui na tela da grandona MN, 40 graus do ar. Meio Norte. Alessandro Cristian da Silva Santos Passos, vulgo Lacoste, de 20 anos, foi preso pelos agentes da Decap, Delegacia de Capturas e da DGO, Departamento Geral de Operações da PM. Lacoste é acusado de roubo e homicídio. A vítima do assassinato foi o pai dele. O Lacoste foi preso preventivamente pelos agentes da Decap. Ele estava sendo procurado pela polícia civil desde a morte do pai, que aconteceu ainda este ano. Ele é investigado por assalto à mão armada e também pela morte do próprio pai. Em uma entrevista forte, o acusado disse que não matou o pai e que quando sair da cadeia vai se vingar dos acusados. Em relação ao crime do seu pai, pesa uma acusação contra você de que você teria participado. O que você tem a dizer? Porque é seu pai, não é uma denúncia grata. Foi eu não. Se fosse eu, só é homem. Eu tinha que fazer ela sumir toda hora aí. Pôr uns e outros aí saber quem foi que me matou aí. A gente não vai se ter não, porque o crime sair não procede não. Mas todo mundo sabe aí que eu não tava no meio dessas ideias aí. E aí eu tô atrás aí pra saber onde é que o cara tá aí, pra não resolver essas ideias aí. A morte do meu pai não vai ficar assim não. Porque ele morreu, mas ele deixou foi dois fiões. Que não tem só eu também, né? Ele tem mais outros fiões. Tem outro mais velho do que eu aí, que era pra táfua que eu vou... Eu tô rodando ele, devia era ficar aí. Tomando de frente das ideias aí, pra morte do meu pai não ficar ator aí. Esse bagulho não vai ficar assim não, na hora que o meu pai pegar aí vai ser pior. E por que colocaram essa culpa em você? Aí é porque no começo aí eu era do PCC. Viu que o delegado falou aí, falou errado. Eu aqui era do PCC, meu pai era do bondes 40, aí nós tínhamos conflitos. Só que quando meu pai veio a estar falecendo, que foi assassinado, eu já tava do lado dele. Eu já tinha conversado com ele, me entendido, eu tinha ido pro lado do meu pai, entendeu? Só que aí, entre o bondes 40 lá, teve uma confusão. Teve certos integrantes que foram decretados. E aí meu pai assumiu um cargo, não tem, dentro da facção. O meu pai ficava influenciando. Bora, bora, bora matar os caras e tal e tal. E aí os meninos lá descobriam. E aí foram e mataram ele. Entendeu? Agora você preso, tá refletindo sobre a sua vida nesse momento? O que você pensa a partir de agora? Eu penso em sair logo pra não cobrar a morte do meu pai. O delegado Emir Maia disse que a prisão do investigado foi autorizada pela justiça. Ele vai dar cumprimento ao restante dessa pena aí, do 5-7. Vai ser ouvido lá no DHPP a respeito da morte do pai. Eu não sei se há algum mandado em sigilo pelo homicídio do pai em face dele. Ou então, acredito eu que o delegado presidente dos autos irá representar pela sua custoda preventiva em face do 121 também, né? E após ele será encaminhado ao sistema prisional. Adailson Veloso, da Costa Bezerra, de 40 anos, pai de Lacoste, foi assassinado há três meses na frente da esposa e das duas filhas. O crime foi na Vila Costa Rica, na zona sul de Teresina. Uma câmera de monitoramento registrou a execução. Esse caso eu mostrei aqui, a gente trouxe todas as informações aqui na época. Agora o que me espanta é a frieza do menino, viu? O jeito dele falar, disse, não, você não vai ficar assim, não. Que família é essa, hein? Em que mundo nós estamos vivendo hoje? Porque ele disse que o pai era do bonde dos 40 e ele do PCC. Então, meu pai do bonde dos 40, eu era do PCC, a gente começou a conversar para se unir. E ele ganhou, o pai dele, uma subida de cargo dentro do bonde dos 40. Ele teve um patamar maior dentro do bonde dos 40. E talvez por isso, ele sendo do bonde dos 40, o menino sendo do PCC, resolveram fazer justiça. Ele afirma que quando sair, ele inclusive diz, meu pai deixou dois fiões, quando eu sair daqui eu vou me vingar. Seria o PCC, faccionados do PCC, a mando dos chefes que mataram o pai do rapaz? Ou seria o próprio bonde dos 40 para uma queima de arquivo? A polícia continua nessa investigação. Ele teria participação, ele nega. Mas ele teria, segundo a polícia, participação na morte do próprio pai. Que loucura, né? A gente mostrar uma situação como essa. Praticamente inacreditável. Uma notícia desse tipo. Tempo de temperatura, coloca aí na tela, rapaz.